Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindinho a mais um vídeo aí mano, se liga aí Mano, vamos começar já, a gente já começa mano, metendo bala no Ken do Nilba E véi, vamos lá véi, tô aqui ó, ó, tô na conta do Dudu, mais uma vez aí, tá ligado? Que mano, Dudu é Dudu véi, me prestou a conta aí mais uma vez, tamo jogando aqui do Kit Ártico, tá ligado? E eu vou dar um, vou mais um, ó, papão, papão, e já veio um nego costa ali mano Mas mano, tô aí na conta dele, quero agradecer a ele, porque ele prestou a conta aí E mano, tô numa fortaleza aqui mano, vamos jogar com o Kit Ártico, tô com o Mugola, se apresenta aí Mugola E aê, tá certo mano, peraí, trava a voz, eu tava brincando Toma, toma, vai, aparece aqui mano, olha, 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 tô falando o que, aparece aqui mano Olha, mano, mano, mano mano dizia ai 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 eu apareço com o cara é acabar eu fiquei emocionado negócio desse vai se lascar na hora não que eu vou matar o moleque olha lá toma toma olha o cara aqui mano olha o cara aqui ah mano você tem que dar um pré-fale mas o moleque tava ali tirou uma hp todinha e não deu vou fazer a granadinha aqui olha mano e esse kit kitzinha me puxou mano você é louco é até a granadinha a granada eu já joguei eu ia mostrar a granada eu me lembrei que eu já joguei e mano eu to dedão mesmo que eu não sei jogar mais de m4 não mano sou acostumado de jogar de ak mentira mano caraca eu não matei esse moleque ai 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 penga mano vou jogar sério partiu a partir daqui eu vou jogar sério se liga ai se liga se liga na 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 velocidade do galo ó ó ó minha pistola ártica aqui ó tá certo eu preciso botar o microfone dentro da boca pra falar não mano tô falando dentro da boca não eu tô tô vendo sua pistola aí show mentira caraca mano eu disse que ia jogar sério velho vou jogar sério mesmo vai mugol mata mugol tu tá só olhando pra mim feito um doente aí mano aí olha onde ele fica aí eu que me lasco aqui né mugol beleza já pegamos ali mano vem mugol ajuda velho não mate primeiro ai eu vou olha o cara matou de onde mano cara é esse cara mano ai meu deus tô com 16 de vinho mano vou pegar esse moleque partiu mano afasta a parede chata deixa eu passar não me tira mano pera olha o cara já manjou que eu to aqui vaza daqui mano vaza daqui que o cara manjou ali então é gg parede chata caraca o moleque levou tudo trava não mano toma beleza mano olha o louco moleque mano faz isso não velho faz isso não olha não 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 boa boa mano ainda bem que ele me matou vai te negar aqui ó vai te negar aqui ó olha dá o reload eu não tô sem som mano eu sabia eu sabia que tinha nega aqui eu era pra matar na faca sai sai quer aparecer vem 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 ah ai o cara quer atrapalhar mano deixa a gente se matar de faca ali mano oh mano não faz isso não deixa as bichinha brincar eeeh rapa eu respeito tá brincando tô zoando rapa tá ligado não ai é mentira que eu não matei esse moleque peguei aqui agora aqui eu matei matamos mal tem a olha a m4 1 me tira beleza cadê o cara mano cadê o cara cadê o cara mano que que não veio de de cook naquela hora tá vendo oh mano tá nego tá nego tá de zoação com a minha cara velho oh era pra vima de cook e eu tô aqui na cheque na moral tá ligado olha pegamos vem 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 não mata mata boa mano fiquei com pouco de hp mas mano bagulho é assim eu tô dedando meia velho não sei mais jogar com essa arma não oxi hein depois eu não tenho nada vaza daqui mano vaza daqui que eu tô com pouco de hp e passou um moleque aqui embaixo uuuu ai meu deus quero matar um aqui quero matar um daqui ó 90 mano vem 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 de faca vem ó faca isso toma pato toma pato ei ei cala a boca tava faltando só 10 de vida dele eu tirei 90 ali oxi então eu matei ele com o steve e tanto faz ele tá com 100 o steve tira 5 é tá certo que steve ah mano agora foi mal foi mal foi culpa minha agora mano vai acabar 10 10 kills ô mano é mesmo rapaziada rapaziada mano se tu gostou aí peraí deixa eu eita mano eu ia eu achei ruim pera ah mano ah mano mas rapaziada mano é isso aí velho se tu gostou ai dá da gameplayzinha tá ligado deixa teu like maroto aí vai termina pra mim mongol vai vamo ver se meu gostado não tô preguiça não não tô preguiça não vai mongol vai vai mongol não vou terminar é uma merda meu amigo então mano curta minha página no facebook que tá ai na descrição e isso ai tá ligado que é nois e eu morri de novo e mano é nois velho compartilha esse vídeo pro coleguinha teu mano mostra lá ó esse número jogando velho beleza rapaziada qualquer dúvida ai liga pro telefone destroyed 70 70 70 70 se não der 70 de novo que bom mano mongol